Ele não tá ligado pra você e pra blá 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 blá, vai começar outro BO de novo, do mesmo, tá ligado? Só que se a gente, sei lá, deixar ele num posto, tá ligado? A gente ainda tá reclamando que tá sequestrado, cuzão, nossa, mano. E que tá sequestrado, mano? O Zóio e o cuzão. O Zóio tá aqui com nós. Eu vou pular lá, eu vou pular lá, a bala vai coberta, só. Tão falando que vão pular aqui dentro, entra aí. TK Y2207, aham. Falaram não sei o que, sequestrado, o Zóio tá aqui dentro, o Zóio tá com nós. Ouvi. E tá me ligando também. A Diana tá desligando, só desligando meu telefonema, tá ligado? Ó, esse cara aí tá me ligando, ó. Esse cara aí tá me ligando. Ele é pra atender ou não? Não, não, não. Eu mandei, a Ana respondeu, eu liguei pro Braga e falou que ia pra corrida, mas não tinha começado ainda. Ele mandou o número do SPK aqui, mas acho que ele mandou o número errado, porque o SPK não tá atendendo. Mano, vai dar medo do mesmo jeito, vai passar o cara e bota.